Olá, eu sou o Dartivaldo e eu vou mostrar a verdade sobre o palhaço Buggy. Pra vocês, óculos errado. Este é o óculos que eu deveria estar usando. Nesse vídeo, eu vou revelar pra vocês a verdade sobre a fruta do palhaço Buggy. Um dos Yonkous de One Piece agora. Aquele que detém a fruta, a suposta fruta dos pedaços. Mas isso vai mudar. Eu vou mudar o que você acredita sobre One Piece nesse exato momento. É impressionante na obra de One Piece a quantidade enorme de paralelos que o Goda faz do Buggy com o Lurne. E o quanto eles estão interligados ao decorrer da obra de One Piece. Como fato dos dois terem o poder mais absurdamente roubado dos mares de One Piece. Já declarado por diversos personagens, o quanto que é forte o poder de influência desses dois. O quanto que eles conseguem criar aliados a qualquer momento, em qualquer lugar. Aliados improváveis, como o Crocodile que o Luffy fez de aliado. E o Buggy também fez de aliado o Crocodile. E o Mihawk, que é um cara que não quer nada com nada. Só quer ficar na casinha dele, fritando comida e comendo lasanha. Além desse poder, ainda tem o fato dos dois serem interligados. Até no fato de se tornarem Yonkous. Buggy e Luffy. Mas o que que isso tem a ver com a fruta dele? Você me pergunta. E eu te respondo... Tudo. Tudo. Desde o início da obra, o Buggy foi um vilão que se mostrou... Braco. Mas ao mesmo tempo, ele foi o mais... Espeto. De acabar com o Luffy de uma vez por todas. De acabar com o Beast. De acabar com o sonho do Luffy. Ele ia conseguir matar o Luffy. E o Luffy precisou de ajuda do papazinho dele. Muitas pessoas caçam da fruta do Buggy. Acham que ela é uma grande porcaria. Então tem grande parte por causa do Bloxfruits aí. Lá ela é muito ruim mesmo. Mas isso só acontece pelo fato de que... Ninguém sabe a verdadeira forma do Buggy. De Clon. Talvez esse não seja o nome dele. Talvez seja. Nunca saberemos. Uma fruta que é tão poderosa, mas tão poderosa, que foi capaz de resistir aos cortes do futuro espadachim mais forte do mundo. Ouro no Azoro. Mas aí você pode me dizer. Naquela época o Zoro não tinha haki. Ele nem sabia como ele machucaria o Buggy. Mas a fruta também foi capaz de resistir aos cortes do espadachim mais forte do mundo. Mas ele não estava usando haki ali. Como que ele não estava usando haki ali? A fruta dele é uma... É uma... A fruta não. A espada dele é uma espada negra imbuída de haki. Só ele e o Ryuma tem esse feito dentro do anime. Nem o Gold Roger tem. Pra começar as verdades, eu já te jogo uma bomba. A fruta do Buggy não é uma paramécia. Isso mesmo. Beleza, Dartival. Mas você me falou sobre os paralelos que o Buggy traça com o Luffy. É. Realmente. Eu vou voltar pra esse assunto agora. Quais foram as principais dicas que revelaram pro fandom de One Piece, antes de ser revelado de fato que a fruta do Luffy não era uma paramécia, que ela não era uma paramécia? A gente tem diversas teorias, antes mesmo da revelação da fruta do Nika, que a fruta do Luffy era a fruta do Deus do Sol. Uma característica... criou diversas teorias no fandom? Só poderia ser o fato da fruta do Luffy ter formas diferentes. Ela se transforma em jeitos diferentes. Tem o Gear Second, o Gear Third, o Gear Four e, por último, o Gear Fifth, que é o modo Nika. O modo mais livre da fruta do Luffy. O modo onde ele acessa os poderes inteiros do Deus do Sol. Então ele tem a sua forma híbrida, a sua forma normal e a sua forma despertada. E a forma transformada. Que é o comum de todas as outras Wans. Mas o que as formas do Luffy tem a ver com a fruta do palhacinho? Do palhacinho de cabelo azul e nariz vermelho? Simples. A fruta do Bug também tem formas diferentes. Formas capazes de realizar feitos imensuráveis. Feitos que fazem a gente pensar, estou acredito vendo. E quando nós vemos, nós não acreditemos. Dentre as formas mostradas, nós temos o mini Bug. Uma forma fofa. Indepeza do Bug. Pra mostrar pros seus inimigos. Eu sou tão pequenininho, tão rabudinho. Fazendo com que ninguém o ataque. Mas vem cá. Vocês já repararam o quão semelhante é a forma do mini Bug. Com a forma do mini Luffy. É. A forma que o Luffy usa. Né. Sem querer. Após utilizar o Gear Third. A forma cansada do Luffy. A forma esgotada. Após usar o seu grande poder. Depois foi esquecido. Depois nunca mais ficou desse jeito. Foi só em példown. Nós também temos a outra forma do Bug. A forma do Bug carro. Isso mesmo. Uma forma de locomoção. Vendo Bug magnata. Quem mais? Que tem uma Zoan. E tem uma forma exclusiva pra locomoção. O Luffy. O Rob Luffy recentemente mostrou a forma Cheeto dele. Que é bem rápida. E tem o Chopper. Que tem a Walk Point. Que é basicamente uma forma pra ele correr e andar rápido. O Bug sendo o vilão que mais chegou perto de assassinar e acabar com a história do Luffy de uma vez por todas. Não poderia ser deixado de lado pelo Oda. O nosso grande gênio. O nosso grande gênio, Oda. Não podia deixar ele pra trás. De mãos a banana. Não é à toa que o Bug tem se mostrado extremamente relevante pra história de One Piece atualmente. Tando lado a lado do protagonista. Um paralelo perfeito do Luffy. Alguém que era pra trazer alegria, mas é muito bravo. Ao contrário de Luffy, que é alguém pra trazer alegria e é feliz. Mas qual animal ou divindade seria a fruta zoando o Bug? Você me pergunta. Me sigam, amigos. Me sigam. Vocês se lembram das aulas de biologia na escola? Provavelmente não. Porque eu também não quando eu criei essa idiotice que eu estou gravando agora. forcem os seus cérebros pra trabalhar, pra alcançar as memórias mais antigas. Quais animais presentes na natureza são capazes de se dividir e não morrer? Nós temos as estrelas do mar. Nós temos as lagartixas que podem cortar suas próprias caudas pra fugir e regenerar depois. Mas aí eu te falo. Existe um animal muito mais irado que esses dois. A planária. Não, Deus! Não, Deus! Ah, mas as estrelas do mar também se dividem. Mas os lagartixas também se dividem. Mas qual delas é mais irada? Obviamente a planária. E eu vou revelar além. O despetar do Bug tá vindo aí. E ele é totalmente diferente do que a comunidade de One Piece vem teorizando há anos. O Bug não vai ser simplesmente capaz de se dividir ou dividir tudo que ele encosta, como muita gente faz a teoria, né? Assim como o Lupe, que sempre teve a forma, a fruta de Nika, mas nem sempre conseguiu acessar todos os poderes que o Deus do Sol tem. Bug também precisa desbloquear o seu despertar pra desbloquear todas as capacidades que uma planária tem. Um animal mais irado da natureza. Talvez tem outros mais legais que ele. Mas isso é assunto pra outro vídeo. E qual é a característica principal da planária? A reprodução assexuada. O que é isso, Darth Valdo? Eu faltei nas aulas de biologia. Palma a palma, não preemos cânico. As planárias, para que existam mais, para que elas possam se reproduzir, elas se dividem no meio e viram duas planárias funcionais. As duas partes se regeneram e criam outra versão de si mesma. Corte ao meio e ele vira dois. Corte de novo e serão quatro. Corte mais uma vez, todos no meio. Serão oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, cento e vinte e oito, duzentos e cinquenta e seis. O que vai acontecer será um grande exército. Um enorme exército de buggies. Controlados por uma mente só. Transformando o One Piece numa gloriosa evolução de palhacos. Tal, talvez eu tenha feito a referência a outra série que veio aí agora, que é muito legal. Imagine agora, meu querido, Buggie, o palhaço, podendo comandar diretamente um exército. Fica impossível para qualquer um dos outros personagens de One Piece conquistar One Piece. Dito isso, o Oda com certeza irá tornar o nosso palhaço o rei dos piratas. Aquele que encontrará primeiro o tesouro perdido na ilha. O tesouro que Gold Roger deixou para trás, para que seu aprendiz, o homem mais poderoso, o homem mais irado e mais belo do planeta, possa desfrutar, já que ele é o mais ganancioso. Apenas ele aproveitar o tesouro no Roger mesmo. Então é isso, rapaz. Espalhem a palavra. Mande esse vídeo para aquele que acha que o Buggie vai despertar e dividir os outros. Não, 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 não. Aqui está a verdadeira realidade. Essa é a verdade do Buggie. Tamo junto. Para mais vídeos idiotas, se inscreva no canal. Eu vou fazer mais coisa idiota assim, provavelmente. Tamo junto. Se isso fica a verdade, eu explodo. Se inscreva no canal.